Bom dia pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Janaína, aluna da graduação de Geofísica e essa é a terceira live do curso de Geofísica nessa feira virtual. Essa live vai começar com uma palestra bem rápida do professor Carlos Alberto Mendonça, sobre o tema Geofísica Aplicada na Exploração de Petróleo, Recursos Minerais e Meio Ambiente. O professor Carlos Mendonça, ele tem formação como geólogo e fez doutorado em Geofísica. Ele atualmente é professor no curso de Geofísica do IAG. No final dessa apresentação, o professor vai continuar por aqui, junto comigo e com os outros estudantes do curso de Geofísica, respondendo as perguntas de vocês. Então, vocês podem já começar a participar enviando suas dúvidas sobre o curso ou sobre a palestra no chat do estande YouTube ou do YouTube. Estamos à disposição de vocês. Muito obrigada e boa palestra a todos. Olá pessoal, muito bom dia. É um prazer estar aqui falando com todos aqui que estão interessados nessa live. Eu acho esse momento da uso de profissões é um momento decisivo na vida de muitas pessoas, dos vestibulandos. A escolha de uma profissão é sempre um momento marcante da vida das pessoas. Espero que essa palestra aqui dê uma visão desse tópico da geofísica. Ou seja, gostaria de comentar com vocês que ela é uma opção muito rica e interessante para uma carreira profissional. e ela abre perspectiva de trabalho, assim também, além de ser algo interessante, assim, do ponto de vista de assunto ou de problemas que trata, ela também abre possibilidades de carreira em diversas áreas. E mais com foco nessas questões aqui de geofísica aplicada, a exploração de petróleo, reputos minerais e meio ambiente. Bom, como a Janaína falou, eu sou o Carlos Alberto Mendonça, eu tenho a minha formação, eu tenho uma atuação maior nessa parte de recursos minerais e meio ambiente, na parte de métodos, a bala de campo, orientação de teses. O meu doutorado, entretanto, eu fiz com bolsa da Petrobras, né? Então, por exemplo, eu fiquei pelo menos seis anos, na verdade, cinco anos, considerando que eu fiquei um pouco no pós-doc depois. Bem no contexto aí do que se chama dos petroleiros, do contexto da geofísica aplicada ao petróleo. Então, parte do que eu... Eu vou cobrir os três tocos hoje, aqui nessa apresentação. Ou seja, certamente puxando um pouquinho mais para essas partes que eu tenho trabalhado nos últimos anos, mas relembrando aquela parte mais de petróleo que eu tive algum tempo atrás, durante meu doutorado. Bom, mas se mais nada, esse título da palestra aqui, só um comentário sobre o que seria exploração. Ou seja, basicamente, nesse contexto, exploração, significa como encontrar. Como a gente pode aplicar, assim, aos princípios da física, da geofísica, para encontrar recursos minerais. E, normalmente, fica subentendido que esses recursos não estão, assim, na superfície da terra. A gente precisa procurar alguma coisa que está escondida, em diferentes profundidades, abaixo da superfície. Bom, para fazer isso, a gente vai precisar usar conhecimento, tudo isso que eu vou comentar um pouco resumidamente nessa apresentação aqui. Basicamente, essa apresentação, até para permitir, assim, que cada um de vocês tenha uma possibilidade de explorar um pouco mais, ou seja, os topos que forem sendo abordados aqui, eu baseei toda essa apresentação aqui nesse material, tá certo? A gente vai deixar esse link aí, tá certo? Aí nos chats. Basicamente, eu vou utilizar na parte mais de petróleo, uma apresentação da professora Raquel Teodoro. E ela, essa apresentação, foi feita dentro desse programa de palestras à distância, que a Sociedade Brasileira de Geofísica está propiciando. Essa palestra é muito interessante, porque ela cobre uma parte que junta duas grandes métodos aplicados na exploração do petróleo, que é a císmica de exploração, a císmica de reflexão, e a geofísica de poço, como junta essas duas informações para tirar informação sobre o reservatório de petróleo, como a gente avaliar as condições, se o reservatório poderia ser produtivo ou não, as propriedades desse reservatório. Eu vou falar um pouquinho aqui, isso aqui, só para dar um B0, mas quem estiver interessado, seria muito bom seguir um pouco mais essa palestra aqui. Na parte aqui de recursos minerais e meio ambiente, eu vou basicamente me guiar por essa palestra, que eu recomendo também que vocês vejam. Está disponível aqui no site do Departamento de Geofísica. Aqui foi um seminário que foi oferecido aqui para nós, aqui do departamento, do ex-aluno da gente, que é o Luiz Gustavo Rodrigues Pinto, que atualmente trabalha no Serviço Geológico do Brasil, também CPRM, é o antigo nome, e que basicamente apresenta um resumo das atividades de geofísica aplicada em todo o território nacional. Tanto nessa parte de aérea geofísica, de proteção mineral, água subterrânea, até com aplicações no meio ambiente, eu não vou cobrir todos os pontos que ele falou, mas alguns deles não servem como B0. Outras informações adicionais que eu vou citar, e aqui, quem tiver interesse nessa parte de geofísica aplicada, o que ela faz, o que ela resolve. Olha, esse site aqui é muito bom, está certo? Esse site é, digamos assim, de qualidade, ele é organizado pela Sociedade Geofísica de Exploração, eu sou sócio dessa entidade há um bom tempo, então qualquer dúvida que vocês quiserem pesquisar sobre geofísica aplicada, olha, dá uma olhada nesse site, que ele é muito bom. Antes de mais nada, vamos começar então o nosso assunto. Esse daqui é um ponto central na geofísica, porque ela vai condicionar o perfil do geofísico, o que ele precisa aprender, com quem ele vai trabalhar. Basicamente, a geofísica é uma ciência multidisciplinar. Ou seja, ela vai ter módulos que o físico tem, módulos que o matemático tem, e ela tem uma outra base, que é a computação, tópicos de ciência de computação, e um outro pilar, que é a geologia. Então, basicamente, o nosso conhecimento, ou seja, pega vários aspectos de todas essas disciplinas, a gente aprende um pouco de cada coisa, de cada um desses tópicos, até mesmo para a gente poder conversar com os outros profissionais. Por exemplo, o geofísico pode trabalhar com alguém que tem uma boa formação em computação, por exemplo. Então, ele precisa entender o outro lado para poder conversar com o geólogo e assim por diante. E, além disso, ele faz fronteira com outros ramos. Ou seja, com engenharia, engenharia ambiental, engenharia de minas, engenharia de petróleo. Então, basicamente, é por excelência uma ciência multidisciplinar. Cada pessoa vai ter um perfil mais para um lado ou para o outro. Nenhuma pessoa vai ter aquele mesmo perfil. Eu acho muito difícil encontrar um geofísico que tenha o mesmo perfil, uma vez que ele pode sempre, pela interface que ele faz, não estar indo mais para um lado ou para o outro. Ou seja, isso permite a gente, na carreira, a gente até seguir uma trajetória que é mais pelo interesse da gente, se dedicando mais a um assunto ou o outro. Apesar de ser multidisciplinar, o geofísico tem uma identidade que é própria dele. Ou seja, especialmente nessa parte de geofísica aplicada à exploração de petróleo ou recursos minerais e meio ambiente, o geofísico tem a seguinte identidade, tem um domínio pleno dos métodos de exploração e investigação. Ele sabe como planejar um levantamento, como fazer essas medições, como saber se essas medições estão boas ou não, como organizar esses dados, como interpretar. Observe, é um conjunto de aptidão que ele vai usar vários conhecimentos, mas ele tem. Essa é a identidade que ele tem. Então, basicamente, o fato de ser multidisciplinar não quer dizer que ele tem um perfil, que ele tem uma cara troca. Não, ele tem uma identidade que essa profissão garante. Vamos ver, então, assim, que sempre quando a gente fala em exploração é encontrado alguma coisa e sempre, se fosse fácil encontrar, não teria problema. Tá certo? Basicamente, os objetivos de exploração, ou seja, basicamente os alvos, o que se procura, é difícil encontrar. Por exemplo, só para dar um exemplo, que é a situação do pressão no Brasil, na costa brasileira, aqui de São Paulo. Ou seja, tem reservatórios que estão em mar aberto, praticamente, 300 quilômetros da costa. Ou seja, a profundidade do mar até 2 mil metros. Ou seja, e depois da base do oceano para baixo, 3, 4 mil ou mais, 5 mil metros de sedimentos, só depois para encontrar aquele horizonte abaixo do sol, ou seja, que pode estar até cerca de 8 quilômetros abaixo da superfície do mar, dessa ordem. às vezes com camada de sol de até 2 quilômetros, quando tem bombos. E essa estrutura, apesar do reservatório ser grande, ele é quase um ponto perdido no oceano. Ou seja, seria impossível achar esses reservatórios só perfurando, ainda mais considerando que um posto de petróleo nessas comissões custa dezenas, até ordem de centenas de milhões de dólares, você não pode furar a cegas. Você precisa ter uma imagem antes para tentar aumentar a sua chance de acerto, para acertar coisas tão pequenas. Bom, e um dos métodos que eu fiz, que é campeão na exploração de petróleo, certamente vocês já viram as suas figuras em algum lugar, está certo? Ou seja, a císmica de reflexão. Quem quiser saber, pode, seria legal olhar nesse lugar aqui. E basicamente, usa os princípios da propagação de ondas. Você gera um campo de ondas, esse campo de ondas penetra no substrato, ou seja, nesse caso, é o navio, ou seja, a onda, parte dela reflete no fundo do oceano, mais parte entra e dentro de interfaces ela reflete um conjunto de sensores aqui, pega esse sinal de resposta, ou seja, isso aqui está ilustrando apenas um canal de receptores, nesse caso seriam hidrofones, ou seja, aqui você pode ter uma fileira de um ou dois quilômetros de geofones tal como estão nesses cabos, ou seja, tem navios que você carrega vários desses cabos, chamam streamers, que vai arrastando esses sensores. Bom, essa exploração de petróleo é o grande empregador de geofísico, uma vez que a quantidade de dados que é gerado no seu doquinho, terabytes e aí por diante, dentro do navio precisa ter um pré-processamento dos dados, os parâmetros de medida para ver se tudo está ok, aqui normalmente tem geofísicos embarcados, esse levantamento é tanto para encontrar o petróleo, mas para monitorar a etapa de produção, então você tem quase um levantamento sísmico, tanto para encontrar, mas também como monitorar a produção. Bom, você for no congresso de geofísica, eu tive lá dez pessoas, certamente sete ou oito pessoas trabalham na indústria do petróleo ou com essas atividades relacionadas a sísmico de reflexão, o tamanho e a importância dela no petróleo. Eu recomendo depois que vocês dêem um agrado na palestra da Raquel Teodoro, muito legal, dá um panorama muito bom e essa figura sai da palestra dela, basicamente ilustra aqui dois campos que a geofísica contribui muito para a exploração do petróleo. O primeiro é toda essa... Para quem vê a primeira vez pode parecer que isso daí é uma arte abstrata, mas basicamente essa parte de fundo aqui são os refletores, ou seja, basicamente aqui tudo que a círmica fez e processou e usou supercomputadores para fazer isso, essas imagens expressam refletores aqui. Então, basicamente significa que tem uma arquitetura das rochas e isso pode estar a seis quilômetros de profundidade. E basicamente você vê uma arquitetura aqui que é um pouco arqueada, está certo? E normalmente essas estruturas podem ser armadilhas de petróleo. Então, com base no reconhecimento das estruturas do outro aqui abaixo, a empresa cogita. Vamos apostar num poço que pode ser na hora de 100 milhões de dólares, suponhamos, e vamos ver o que a gente encontra aqui. Depois que perfurei esse poço, ou seja, a gente precisa ter mais informação sobre as rochas e o que contém os polos das rochas. Então, isso daqui é o que precisa fazer que se chama geofísica de poço. Basicamente, você mede as propriedades e vê para identificar onde tem petróleo, onde tem gás, onde tem pólo e água, para saber onde vai ser produzido. Até a reserva de petróleo é avaliada dessa maneira. Esse tipo de estrutura aqui define um volume, e o que se vê no poço dá a quantidade, ou seja, a quantidade de pólo. Essas duas informações é que permitem avaliação de reservas. Então, basicamente, a geofísica está contribuindo para achar o reservatório, para aumentar a chance da defuração de poço e depois para encontrar, identificar os níveis mais produtivos e para estimar as reservas. Isso aqui envolve um processamento enorme, atualmente você tem sala de visualização 3D para a pessoa visualizar isso, o processamento de fazer essas imagens tridimensionais é enorme, por exemplo, isso aqui é um tipo de estrutura que se espera no pressão, algo em torno que talvez possa estar lá 4, 5 quilômetros de profundidade, você identifica alguma estrutura aqui, tal como você observa no pressão, são pensões desse tipo, você observa uma parte que parece que é mais promissora para ter uma acumulação de petróleo, uma vez que o sol é selante, impede que o petróleo sobe, e essa estrutura aqui justifica perfurar um poço nessa situação. Observe, não usando a geofísica, seria uma perfuração a cegas, basicamente o que se pode fazer com a geofísica é orientar dessa maneira aqui. pode até conversar uma outra hora, índice de acerto, todo o poço que perfura é acerto, mas aí depende de cada caso, da experiência que a equipe tem na bacia e assim por diante. Bom pessoal, vamos ver então, basicamente no petróleo, o nosso objetivo é reconhecer estrutura, colocar o poço, calcular a reserva, avaliar reservatório. Na mineração, recursos minerais, atualmente é feito mais no continente, está certo? Então, e basicamente existe, ou seja, você pode utilizar sensores, não necessariamente você precisa usar o método sísmico para reconhecimento, pelo menos numa primeira fase. No petróleo, o método sísmico tem importância enorme até no reconhecimento da bacia. no caso dos continentes, você pode fazer esse reconhecimento usando alguns sensores que podem ser feitos à distância, então é magnetometria, o seu sensor que mede o campo magnético, o avião não pode ser muito pequeno porque ele tem que carregar alguns sensores mais pesados, que são sensores de radiometria, de radiação gama, algumas rochas são mais magnéticas, então ela gera um campo magnético que é medido em figuras como essa daqui, outras rochas e solos têm uma radioatividade maior pela concentração, então esses sensores para medir essa radiação o avião a 100 metros de altura precisa ter um sensor grande, tem que ter uma blindagem de chumbo para... Então basicamente são aviões desse tipo aqui. O geofísico não vai em um avião, está certo? Vai um piloto, um técnico normalmente, mas o geofísico ele acompanha os adaptamentos para a qualidade do dado, para ver se está tudo ok, se as especificações estão ok. Normalmente fica um geofísico da empresa que voa e outra que contrata o serviço. O produto disso são mapas desse tipo aqui, ou seja, basicamente o avião ele voa várias linhas aqui, uma do lado da outra, no Brasil praticamente está reconhecido com 500 metros na cobertura lateral e ele medindo todas essas linhas seria como se estivesse escaneando toda uma área. Essas áreas podem ter o quê? Eles podem ter 200 por 100 quilômetros, áreas extensas, praticamente escaneadas com campo magnético. Então a gente pode identificar aqui feições que são mais lineares. a Janaína está trabalhando com esse tipo de dado e depois você pode até perguntar para ela como se interpreta isso daí. Mas basicamente analisando essa distribuição das rochas a gente pode buscar locais que seriam favoráveis, ou seja, que teriam potencial maior de ter uma ocorrência mineral. Por exemplo, pequenas coisinhas assim que ficam assim um azulzinho que é negativo positivo pode ser uma estrutura vulcânica. Uma estrutura vulcânica poderia ter interesse com bem mineral. Ou seja, nessa exploração aqui, nessa etapa de área geofísica, o objetivo é identificar algumas estruturas que teriam interesse na busca posterior. Só para ter uma ideia da dificuldade do problema, olha só, um depósito mineral talvez fosse nesse mapa um quadradinho como esse daqui. Mas se a gente acha um depósito mineral importante, nisso daí, só ele cobriria todos os custos desse levantamento e de talvez o levantamento que foi feito e boa parte de todos os levantamentos foram feitos num certo estado. Esse levantamento é feito pelo governo, pela CPRM, ou seja, pelo Serviço Geológico, disponibilizado ao público no sentido de incentivar a exploração mineral. Com base nessa informação, as empresas de diversos setores têm uma informação que justifica entrar no mercado mineral. E com isso dá emprego, serviços, é o agente que, ou seja, é indutor do setor. E sempre ter em mente, ou seja, todo o esforço que se investe para ter essa base de dados e depois basicamente retorna caso você descobre uma mina, por exemplo. Bom, isso aqui é a estratégia que foi adotada na Austrália, no Canadá, em países com atenção de mineração, né? E o Brasil, atualmente, desde 2004 até 2015, ele foi praticamente coberto com o levantamento. Vocês podem ver toda essa informação nessa palestra, tá bom? Sugiro muito que vocês dêem uma olhada nessa palestra aqui do Luiz. Bom, depois que a gente acha, então, esses alvos mais promissores com geofísica aérea, a gente precisa ter o detalhe. Ninguém vai achar uma mina de avião, tá certo? Você acha alvos, assim, promissores, aí a empresa vai no Ministério das Minas e requer, por exemplo, uma certa área, tá certo? Vai no órgão, no departamento e requer uma para ela pesquisar. Então, se ela achar alguma coisa ali, ela tem direito sobre os bens minerais que ela achar. Ela paga o imposto, as taxas, tudo. E, basicamente, muitas empresas fazem uma geofísica de detalhe antes de perfurar. E só perfura, então ele vai ter uma imagem mais ou menos substrato, aí acha, olha, talvez se interesse perfurar aqui ou aqui, dependendo do que ele medir. Isso daí dá uma oportunidade de trabalho para muitos geofísicos. Às vezes tem um geofísico que trabalha com método magnético, ou às vezes uma empresa tem esse equipamento, ela presta o serviço para esse minerador. Você tem método de investigação mais raso, georadar. ou você tem a gravimetria e a variação do campo gravimétrico e com isso a gente vê variações de densidade aqui. É um equipamento muito precisado, todo mundo aproxima por 10 metros por segundo ao quadrado, está certo? Mas essas variações de aceleração de gravidade que se medem aqui na exploração, ela pega esse 10 metros por segundo ao quadrado e põe 6 casos decimais. É mais ou menos a precisão que a gente precisa ter para medir a variação desse campo e na prospecção mineral. E pode fazer outros métodos aqui, uma biotometria, uma imagem de quase uma tomografia elétrica, que a gente vê como se fosse quase uma tomografia médica, por exemplo. A gente vai ver uma figura um pouco mais para frente. Então, basicamente, nos recursos minerais, a geofísica tem essa parte de reconhecimento em grande escala e depois o detalhe. As duas etapas, precisando de muito serviço de geofísica e o conhecimento geofísico, não só do geofísico, evidentemente. Vários profissionais trabalham junto nisso, geólogos, engenheiros, geoquímicos, mas o geofísico precisa estar interagindo com essas pessoas e para fazer isso você precisa ter conhecimento também dessas outras áreas, até para poder conversar com todo mundo. Esse exemplo aqui, eu sugiro que vocês olhem também na palestra aqui do Luiz Gustavo, é um exemplo muito interessante que tem a ver com recursos minerais e meio ambiente. Aqui é uma área em Rondônia, está certo? Você é uma mina de calcário, calcário é um bem mineral que serve como corretivo de solo na agricultura. Aqui tinha onde tem calcário normalmente tem cavernas, e cavernas são protegidas pelo IPHAN, existe o patrimônio histórico, porque às vezes tem registro arqueológico, tem vários aspectos, são protegidas, você não pode destruir uma caverna. Então, basicamente, essa mina queria expandir, está certo? com a produção, mas havia descrições de cavernas aqui, e o Ministério Público falou, olha, você só toma essa decisão depois que tinha que saber onde estão essas cavernas. Então, nesse caso, o Luiz Gustavo relata esse trabalho, e aqui é o trabalho colocando os equipamentos geofísicos ao longo dessas linhas aqui no meio da floresta, está certo? basicamente aqui é o cenário, e ao longo das suas linhas tem essa imagem aqui, que seria uma sessão de resistividade ou de tomografia elétrica. Basicamente, é como se a gente estivesse vendo até uma profundidade de 30 metros ao longo de quase 500 metros aqui. E as cavernas aqui estão identificadas por essas restrições aqui, com uma resistividade maior, então com isso ele mapeia aqui onde estão as cavernas e ajuda a tomar a decisão se a mina pode ir para um lado ou para o outro. Então, basicamente, é uma maneira que permite que possa haver mineração sem comprometer o meio ambiente. Já estou acabando, pessoal, já sei que estou aqui com meus 25 minutos. Aqui é uma outra... O curioso é o seguinte, a geofísica às vezes é o mesmo método, eu falei no caso aqui anterior, a tomografia elétrica, um problema de mineração e de cavernas, às vezes o mesmo método, o mesmo equipamento, o mesmo procedimento se aplica em outros problemas. Por exemplo, porque é um caso aqui feito perto da gente aqui em São Paulo, que é o Guarulhos, onde tem um aeroporto para quem é de fora de São Paulo, e o aeroporto de Guarulhos, ou seja, uma área que praticamente uma zona residencial, ou seja, a necessidade de perfurar o poço, basicamente esse trabalho é que descreve a tomografia elétrica, ou seja, nesse caso que essas forças mais resistivas não teriam muito potencial como aquífero para a produção de água, uma vez por ser resistidas elas não têm poros e se não têm poros não têm espaço para a água acumular, enquanto que uma situação assim é mais favorável. Então, nesse caso, se fosse para perfurar o poço para aproveitar a água, de ferrânea talvez esse local a tomografia sugere que esse local aqui seria melhor do que aqui, por exemplo. Ajuda. Eu acho que ele descreve melhor essa experiência aqui, quem estiver interessado, por gentileza, vão lá. Pessoal, eu vou só resumir então aqui, basicamente, basicamente, a geofísica tem essa multidisciplinar, vários perfis, você vai ter uma pessoa que gosta de matemática, você vai ver um geofísica, às vezes você pensa, se geofísica é um matemático, eles só conversam, ou então, poxa, ele é demais em computação e assim por diante, mas em todos os contextos de exploração de recursos minerais, sempre vai ter algumas oportunidades de carreira profissional que eu queria só resumir aqui, por exemplo. Sempre haverá a questão assim de geofísico envolvido na aquisição de dados. Aquela pessoa que gosta de equipamento, de experimentação, da medição, por exemplo. Ou seja, isso é necessário para ver se os dados estão sendo medidos com qualidade. Ou seja, se o dado não é medido com qualidade, não tem imagem que vai fazer aquilo lá que saia informação daquilo. Precisa ter gente qualificada para saber o que está sendo medido, planejar esse levantamento. Ou seja, quem é essa pessoa qualificada? Essa pessoa é o geofísico, essa pessoa que quer essa questão. E esse profissional pode trabalhar na empresa de serviço. Algumas pessoas, está aparecendo muito em empresas júnias, por exemplo. São empresas de duas, três pessoas que às vezes compram o equipamento, então prestem aquele serviço ou então consultoria. Uma empresa vai contratar um serviço geofísico, vai precisar de uma pessoa que entenda de geofísico para ver se a medição está. Então, basicamente, para a importância de trabalho nessa área de trabalho. Bom, a outra é processamento, ou seja, você pega no caso de petróleo, ou seja, existem milhares de pessoas de geofísico aí no mundo trabalhando de como fazer imagens a partir dos dados de sísmica, ou seja, a pessoa tem muito trabalho envolvida, ou seja, tudo, mas isso aparece em outros contextos também, por exemplo, o dado é do geofísico, como processar, reprocessar, processar de uma maneira diferente para tirar mais informação, como visualizar, ou seja, no fundo, como extrair informação a partir desses dados. Então, o geofísico tem essa capacidade de fazer isso. Uma parte também de propriedades físicas que é crescente também, com técnicas para avaliar o reservatório. Naquela palestra que eu citei antes, ela vai falar alguma coisa sobre isso daqui também, que é uma área emergente. Você pode ter desenvolvimento de metodo tecnológico, por exemplo, se você descobre um novo método de interpretação de um dado, você pode até patentear, ou seja, alguma coisa. Isso aí são informações patenteadas, isso é muito comum no exterior. A pessoa descobre um procedimento para reinterpretar o dado geofísico ou de cívica, ele criou uma patente, criou uma empresa e, com base nisso, ele garante o seu trabalho. Ou seja, a geofísica é uma ciência aplicada, então ela tem uma interface com o desenvolvimento tecnológico que normalmente se materializa na forma de patente e de serviços. Ainda é um pouco incipiente no Brasil essa tradição, mas no exterior isso é muito comum e certamente não teria impedimento de seguir essas coisas assim no Brasil. Já tem até exemplos disso de ex-alunos da gente que já fizeram patente e assim por diante. e é muito incentivado atualmente pela USP que isso aconteça. Tem a pesquisa acadêmica também, ou seja, embora seja geofísica aplicada a exploração de petróleo, recursos minerais no ambiente, é uma ciência aplicada, são ciências aplicadas que se aplicam nas empresas, utilizam as empresas de exploração, de mineração e assim por diante. Existem tópicos que precisam ser descobertos, novas, então basicamente existe área de pesquisa e a universidade pode fazer pesquisa nisso. E atualmente novos horizontes assim, estudos de geofísica rasa, assim, está abrindo novas perspectivas para áreas contaminadas, estudo de recursos híbridos e assim por diante. Só finalizando, os campos de trabalho então basicamente são empresas de petróleo, pela importância que o petróleo tem na sociedade e a exploração desse recurso, monitoramento, descoberta, assim por diante. Prestadores de serviços na área de exploração, por exemplo. Empresas de petróleo, muitas delas têm seus geofísicos, mas assim, tem empresas grandes que prestam trabalho, prestam serviços para as empresas petrolíferas e essas também têm seus geofísicos. Então o geofísico pode estar tendo trabalho aí nos dois lados. Ele pode trabalhar com desenvolvimento de software. Esses softwares atualmente são cada vez mais complexos. Então basicamente às vezes fica uma pessoa que entende daquilo. Então ela fica um profissional que treina as outras pessoas. Ela é quase um educador e então basicamente é uma outra área de atuação do geofísico também, uma vez que atualmente a complexidade da interpretação do livro. Tem esse trabalho na academia, de pesquisas, órgãos governamentais, por exemplo, Luiz Gustavo que deu a palestra para a gente, ele trabalha no órgão governamental que é o Serviço Geológico Brasileiro. Então tem geofísico nesses órgãos, em órgãos também como o SEMA-DEM que é de prevenção de desastres naturais. Então tem vários, geofísico tem vários, um leque amplo aí de atuação profissional. Pessoal, muito obrigado. A gente abre agora para o chat. eu atrasei um pouco, mas não muito, a gente tem ainda um tempo aí de quase 30 minutos aí para a gente conversar, certo? Ou 20 minutos. Espero que tenha ajudado aí a dar o esquenta para a nossa conversa, tá bom? Professor, muito obrigado por essa apresentação. E agora vamos dar seguimento à sessão de dúvidas. Também vão participar dessa sessão a Paula, que é aluna de doutorado em geofísica, e o João Pedro, que é aluno do quarto ano da graduação em geofísica. Continue enviando suas perguntas no chat, beleza? Bom dia, então. Obrigado, professor, pela palestra. Eu vou fazer a primeira pergunta que foi enviada no nosso chat do YouTube. A primeira pergunta foi enviada pela Ilânia Araújo. Bom dia. O mercado de trabalho do geofísico é centrado na exploração? Esse tipo de informação sempre é um pouco pessoal, então eu vou responder assim. Por exemplo, se a gente vai num evento da sociedade durante a ideia de geofísica, a predominância de colegas que estão diretamente trabalhadas com a exploração é visível, até pelos trabalhos que são apresentados, as sessões. Sim, eu acho que sim. ainda eu considero que o petróleo, a indústria do petróleo, tudo que gravita em torno dela é um dos principais empregadores, mas não quer dizer que é o único, não quer dizer que as pessoas que têm uma trajetória em mineração também não venham a se realizar profissionalmente, não. A gente tem exemplo também de pessoas com uma carreira muito interessante, muito rica em outros campos. Tanto na mineração com o meio ambiente, mas no Estado atual eu tenho a impressão que o grande empregador ainda é a indústria de petróleo. Alguém te vê? Está ok? Se João Pedro, se tiver opinião diferente, a Janaína ou a Paula, pode discordar de mim. Pode discordar, está certo? Mas eu vou terminar a pergunta aí. Oi, professor. Obrigada pela palestra e pela resposta. Eu também concordo com o senhor, principalmente assim, quando a gente olha para a indústria de petróleo, a exploração é a parte fundamental da indústria e de atuação do geofísico. Então, tem atuação também em outras, em partes mais aplicadas que complementam como a perfuração e reservatório, mas assim, digamos que é uma parte mais secundária, não é a parte fundamental que é a exploração. Bem, professor, temos aqui uma outra pergunta do Henrique Garcia, ele pergunta, se eu fizer geofísica, eu posso atuar em alguma área relacionada à astronomia? Gosto muito das duas ciências, por isso, uma interdisciplinaridade entre elas seria um sonho para mim. nós estamos no mesmo instituto, a gente está no Instituto de Astronomia, Geofísica, e a ideia que a gente tem no Instituto é não ter barreira entre esses cursos. E a gente pode encontrar sempre campos que tenham recobrimento. Por exemplo, você tem o que se chama, talvez o termo nem seja o mais atual, mas seria geologia planetária, está certo? que você tenta entender os outros planetas e assim, você vai aplicar conceitos ali de geofísica e de, por exemplo, uma outra área que é muito curiosa também, que é o que se chama heliocismologia, ou seja, essas ideias que tem da sismologia que aplica no planeta Terra, você aplica para o Sol, os terremotos, tudo aquilo. Então, sim, tem áreas assim que, ou seja, quem tem o interesse que vai nessa linha, a sugestão é entre um dos dois cursos, espera para ver para que lado que é daquilo que você gosta, mas sim, existe recobrimento sim e dá para explorar coisas ali, está certo? Pessoal, se você puder só me informar, assim, eu estou sem retorno aqui do YouTube, nós temos quantas pessoas? E se tem mais perguntas, como que está? tem cerca de 17 pessoas assistindo, professor. Ótimo, muito bom. Tá. Pode falar, pode falar. Temos outra pergunta aqui do Bruno Henrique Garcia Malvestio, ele perguntou, mas pela curiosidade, mas é bom ter curiosidade, né? Se a gente indica algum livro de introdução nessa ciência, algo para iniciar o estudo na geofísica. Eu estou terminando o terceiro ano do ensino médio e algo do gênero ajudará muito. Olha, uma sugestão, aquele site da SEG, ou seja, ele está em inglês, eu recomendo até um esforço, porque mesmo a pessoa que já tem a formação de língua, ela vai ter dificuldade com os termos técnicos, mas eu acho que aquele texto lá, aquele material que está lá, pelo menos assim, ele tem a... Às vezes a gente pode encontrar outros textos, mas ele ou suprime a informação, não está atualizado, tá certo? Então, basicamente, se fosse para ter um primeiro contato, se tentar superar esse esforço que seria da língua, e conferir aquele material, tá certo? Se encontrar um outro material em português, por exemplo, ou seja, olhe os dois só para ver se está... Eu acho que aquele material, por ser uma sociedade, assim, está apostando muito nessa parte de educação, eu acho que ele tem um material que está melhor revisado, mais preciso, e eu sugeri aquele material no livro, tá bom? Professor, nós temos mais uma pergunta, é da Elaine Araújo, ela pergunta, como é o campo acadêmico em geofísica? Para quem quer seguir uma carreira pós em sismologia? A sismologia é uma ciência assim, acadêmica, assim, que tem um perfil de pesquisa acadêmica muito sólido, talvez ela seja uma das raízes da geofísica que já no século XIX já tinha sismologia antes de ter a própria noção de geofísica, então, basicamente, ela é uma atividade internacional, porque a rede de estações sismológicas, pela própria natureza do problema, isso é tudo integrado, tá certo? Então, basicamente, é um ramo que tem uma pesquisa acadêmica muito sólida, ou seja, muitos estudos até de sísmica, de reflexão, que depois passam a ser aplicados na exploração do petróleo, às vezes surgem pessoas que tiveram aquela formação em sismologia, então, basicamente, ou seja, a geofísica, ela tem um grupo muito bom de sismologia, bem estruturado, fazendo parte dessa rede internacional, eu acho que vai ter uma palestra à tarde, tá certo? Que vai ser sobre isso, a palestra subiante foi ontem ou vai ser hoje à tarde? Não sei se está certo. Enfim, mas tem uma palestra aqui do ciclo aqui da feira que é sobre sismologia, tá? Então, uma área muito promissora para pesquisa, sim. era isso mesmo? Não sei se eu respondi. Acredito que sim, professor. Professor, nós temos outra, agora nós podemos falar um pouco sobre a nossa trajetória, o que nos levou a chegar até aqui. Por exemplo, para você, João Pedro, como que foi sua trajetória até aqui? O que fez você chegar? Como foi a escolha de geofísica? Você já tinha em mente isso? Outro curso? Então, Janaína, eu, na verdade, eu, no ensino médio, gostava muito de física, então eu tinha em mente que eu queria fazer o curso de física mesmo, mas chegando perto do vestibular, são, eles perguntam opções, segunda opção para você, e eu fiquei conhecendo, eu conheci a geofísica, e aí, como eu tinha colocado ela como opção, eu fui pesquisar, assim que nem as pessoas estão vendo aqui no nosso chat, estão vendo nosso vídeo, e eu fui saber mais, e aí eu percebi que a geofísica até combina mais com o que eu gosto do que só a física em si, então eu ainda tenho a parte de física e cálculo que eu gosto, mas eu também tive a parte de computação e modelagem que eu não conhecia, e também toda a parte de geologia, que eu acho muito interessante, sempre gostei, então foi uma descoberta que para mim serviu, acabou saindo melhor do que eu esperava, assim, quando eu queria cursar a física em si. Sim, verdade, porque às vezes você está saindo do ensino médio, você tem vários cursos, assim, na sua cabeça que você pensa que várias possibilidades, né, então uma coisa que é possível é assim, ah, você engançou, por exemplo, na física, na astronomia, em outro curso, só que no meio do caminho você fala, caramba, eu acho que não é aquilo exatamente que eu queria, mas você pode mudar, né, você pode transferir para outro curso, ainda mais porque esses cursos, eles têm matérias, assim, que tanto um curso quanto o outro tem, então é muito mais fácil você trocar, né, então isso facilita bastante. Teve uma época que nós tivemos, assim, uma troca grande entre alunos, física para geofísica, vice-versa, às vezes meteorologia para geofísica, ou seja, essa troca existe, ah, não sei lá, Paula, tá certo, pessoal, tá, só que eu acho que nossa live está quase chegando aqui no tempo previsto, né, basicamente um ponto, assim, que o curso de geofísica também, que eu acho que vocês podem, eu acho que pesa muito, por exemplo, você ter essa capacidade de ficar, mesmo não tendo interesse bem, assim, definido no momento, mas você pode encontrar, digamos assim, esses interesses a partir do primeiro e do segundo ano, então dá para fazer essas escolhas, professor, nós temos aqui uma pergunta da Elaine, que é perguntando para a gente mesmo, né, da graduação, do doutorado, vocês alunos poderiam falar um pouco quais são as suas dificuldades que esse curso possui? por exemplo, Elaine, quando eu entrei na geofísica, eu, assim, no primeiro ano, como tem, no primeiro e segundo ano, como tem bastante física, matemática, né, eu ainda não sabia qual área, assim, da geofísica, a área específica que eu queria seguir, então, essa parte, para mim, assim, foi, acredito que um dos maiores desafios, porque primeiro, por exemplo, no terceiro ano que a gente começa a ter essas matérias específicas, que eu comecei a fazer iniciação científica, né, uma iniciação científica, você desenvolve um projeto, você escolhe uma determinada área que você queira pesquisar mais, que você queira se envolver, então, eu fui, assim, primeiro eu fui para uma determinada área, aí depois eu fui para a outra, aí até que, enfim, eu cheguei em uma área que realmente, assim, eu tinha mais afinidade, que eu queria me envolver, e até hoje eu sigo nessa área, né, meu trabalho de graduação é baseado nela, então, assim, é super normal você, às vezes, não saber exatamente, né, qual área você, específica, qual área você quer seguir, mas você vai se encontrando, você vai conversando com o seu, pessoal da graduação, os seus veteranos, e os seus professores, e, assim, sempre seguindo, é isso. Isso é verdade, Janaina, eu acho que entrar na pesquisa durante a graduação, né, é fundamental, assim, para a gente até saber se vai querer seguir uma pós-graduação ou não, né, no meu caso isso foi determinante, assim, eu gostava muito da área de geofísica e da parte de petróleo, né, então, eu resolvi fazer um mestrado e um doutorado na área de geofísica, é, e você vai encontrando caminhos, assim, conversando com as pessoas, as oportunidades vão aparecendo, é, eu acho que, referente à sua pergunta de dificuldade, né, bem, eu acho que vai muito com o que você tem de afinidade também, né, porque geofísica é mais relacionado com física, matemática, computação, então, os primeiros anos, geralmente, são essa base, assim, de cálculos e física, né, e eu acho que a partir do terceiro período, né, que geralmente se introduz algumas disciplinas específicas, assim, do curso, né, então, isso vai acontecendo de uma forma muito natural, né, e, assim, você vai evoluindo muito, vai criando uma certa maturidade ao longo do curso. Como foi para você, João, essa parte de dificuldade do curso, já que você falou que gosta bastante da física, quer que você, você teve, assim, alguma dificuldade aparente? eu acho que foi bem isso que a Janaína falou, ela conseguiu resumir bastante, mas o que me pegou realmente no curso foi as matérias de introdução à geofísica, que aí eu comecei a ler mais ainda sobre o que estava sendo dado, aí a gente viu as várias áreas de aplicação, e foi isso que me convenceu a continuar, a querer ficar, depois a gente também tem matérias na geologia, então, são professores da geologia mesmo, que dão as matérias para a gente, e, eu não sei se a Eleni queria saber dificuldade, assim, tipo, quais são as matérias que são mais difíceis, mas, é, que tem, quando você está no ensino médio, você ouve que cálculo, nossa, cálculo um, cálculo dois, né, e, assim, são matérias que elas são um pouco mais, elas têm uma carga horária maior, então, são três aulas por semana, de 1 hora e 40, elas têm mais conteúdo realmente, mas, não são matérias impossíveis, então, se você estuda para a matemática no ensino médio, você tem o total preparo para chegar na faculdade e continuar estudando a matemática, e aprender. Elas são, sim, um pouco mais difíceis, assim, nos primeiros anos, que também são bastantes matérias por semestre, então, exige, sim, uma dedicação de estudos, mas que não é nada, assim, impossível, todo mundo que entra lá tem a capacidade de ir bem nessas matérias. não sei se a gente respondeu a pergunta da Elaine, mas, se você tiver ainda alguma dúvida ou alguém quiser mandar no chat, nós ainda estamos acompanhando aqui e a gente pode falar sobre a pergunta que vocês tiverem. acho que no chat não temos mais perguntas, alguém gostaria de adicionar mais algum comentário? Não, não. Eu poderia repassar a programação da tarde? Sim, professor. Sim, Sim. 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 Ah, sim, a Elaine está falando aqui, foram super importantes, principalmente sobre as matérias de cálculo, que são as que fazem ficar em dúvida, com certeza. É isso. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, por estarem nos ouvindo, muito obrigada ao professor Mendonça por ter disponibilizado o seu tempo para fazer essa palestra, é muito interessante. E é isso, pessoal, se tiverem mais dúvidas, nossos canais de atendimento estão no chat, qualquer coisa, entrem em contato com a gente através do Instagram, WhatsApp, do IAG, muito obrigada a todos e mais tarde teremos mais palestras e é isso, pessoal. Muito obrigada a todos. Fica o convite para a palestra de hoje à tarde, vai começar a uma hora com a professora Leila e vai ser mais sobre a geofísica global, o professor falou sobre a geofísica de exploração e a professora vai falar sobre tectônica de placas e a evolução no planeta Terra também, que é talvez outra vertente da geofísica. Interessante convite aí para vocês. Tá bom, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente, espero que vocês considerem a geofísica como uma atuação, recomenda para as pessoas, eu acho que vale a pena, né? E qualquer dúvida, entre em contato aí desse canal que está aberto na Feira Última e Profissões do atendimento da gente, vai ser um prazer conversar com cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado. Bem-vindos, eu sou a Júlia, eu estou no curso de graduação em geofísica e essa é a quarta e última live do curso de geofísica nessa feira virtual. E nessa live vai começar com uma palestra bem rápida do professor Eder Molina sobre o tema a tectônica de placas e a evolução do planeta Terra. O professor Eder é geofísico, ele se formou na primeira turma do bacharelado de geofísica aqui no Brasil em 1987 e desde então ele atua como professor do curso de geofísica no IAG USP. E no final desta apresentação o professor vai continuar aqui junto com a gente do curso de geofísica para estar respondendo as perguntas de vocês. Então, vocês já podem começar a participar aqui do chat enviando suas dúvidas sobre o curso ou sobre a palestra em si e a gente vai estar à disposição de vocês, tá bom? Ok, obrigado, Júlia. Quase tudo do que a Júlia falou corresponde à realidade, menos a parte de que vai ser uma palestra rápida. O tema é bastante interessante, bastante complexo, tem bastante meandros aí, então eu vou tentar abordar as coisas com um pouquinho mais de profundidade, não de complexidade, mas de profundidade, então talvez a palestra seja um pouquinho mais longa. mas aí o pessoal da moderação me puxa a orelha e a gente vai tentando podar e eu vou ter que dar uma corrida, então vocês me desculpem se ficar muito rápido e muito apressado, ok? Então, bem-vindos aí à parte da geofísica na USP e as profissões de 2020, esperamos que todos estejam bem no meio dessa pandemia, que se cuidem e vamos então começar a apresentação, vou compartilhar minha tela agora e vou começar a fazer a apresentação, então vocês podem fazer perguntas no momento em que acharem necessário com o pessoal da monitoria e eles me repassam a pergunta se for o caso no momento em que for feita ou se acharem que pode esperar para o fim da live e a gente responde tudo no fim, ok? Vocês estão vendo a tela aí? Está aparecendo, pessoal? Sim, está tudo certo. Ok, obrigado. Então vamos lá. A tectônica de placas é a evolução do planeta Terra, né? Então eu sou o Éder, o meu e-mail está aqui, se vocês precisarem de alguma informação depois da live é só mandar o e-mail para a gente, ok? Então vamos lá. Talvez você já tenha ouvido falar em tectônica de placas, né? Às vezes se diz placas tectônicas, né? Mas placas tectônicas na verdade é uma corrupção do termo em inglês plate tectônicas, né? Que é o processo tectônica de placas, né? É uma teoria relativamente recente, data da década de... Começou lá para 1950, 1960, se consolidou em 1960, né? E ela ajudou muito a gente entender alguns fenômenos da geologia, da geofísica que não eram possíveis de compreender com o modelo que estava vigente na época, ok? Então a história começa... Ela começa bem antes, mas a gente pode colocar assim um grande marco inicial com o Ebron Ortelius, que era um cartógrafo que em 1596 deu uma sugestão interessante, né? Que se você pegasse os mapas da América do Sul e da África, né? Se você colocasse esses dois continentes juntos, o encaixe era muito bom, né? Inclusive as outras Américas, América Central, América do Norte, também davam uma encaixada meio que contínua, né? Então, como esse ajuste era muito bom, o Ortelius fez uma sugestão, ele falou, olha, sabe o que pode ter acontecido? Pode ser que no passado a América do Sul e a África faziam parte de um continente só e com o passar do tempo esse continente foi se separando, né? Só que aí ele não propôs nenhum mecanismo, ele só falou, olha, visualmente o que dá para ver é esse bom ajuste, né? E aventou-se aí que talvez terremotos, enchentes, furacões pudessem ser fenômenos que tivessem energia suficiente para causar esse deslocamento dessa separação desses continentes para eles ficarem como eles estão no presente, né? E aí, essa ideia foi evoluindo, evoluindo, né? E em 1912, um grande cientista chamado Alfred Wegener, né? Ele era um meteorologista, mas ele era uma pessoa bem eclética, então ele trabalhava com meteorologia, trabalhava com astronomia, trabalhava um pouco com biologia, né? Na verdade, ele era um grande pesquisador de artigos em biblioteca, de artigos científicos, de publicações referentes a congressos, a encontros científicos, né? E ele conseguia fazer conexões muito bem, né? Ele conseguia conectar uma evidência de botânica com uma evidência da geologia, com uma evidência de meteorologia, de clima, e ele conseguiu montar um quebra-cabeça interessante, e ele propôs uma teoria que era chamada de, ele chamou de deriva continental. Deriva continental, o nome é sugestivo, né? Diz que os continentes estão à deriva, ou seja, os continentes estão soltos na superfície da Terra, de modo que eles podem se deslocar entre si. Então, o efeito disso é que, se hoje o Brasil, a América do Sul e a África estão separados, no passado eles não estavam, no passado eles estavam juntos, né? Mas pelo movimento ou por alguma força que não se conhecia, eles acabaram se separando. Então, esses continentes tinham mobilidade em cima da superfície da Terra, né? Essa era a teoria que o Wegener estava propondo da deriva continental, né? Então, ele propôs que, inicialmente, todos os continentes estavam juntos num supercontinente que ele chamou de Pangea, né? Que é uma palavra grega que significa algo como todas as massas e só tinha, por consequência, um único oceano, né? Que é o Pantalaça. Que também significava alguma coisa como todas as águas, tá certo? Então, essa daqui é uma reconstituição, então, no Pangea, tá vendo? O Brasil tá por aqui, tá vendo? A África tá por aqui, grudada nele, né? Você tem a Índia, a Índia tá por aqui, a Antártica, até que a Índia não fazia parte ainda da parte da Ásia, né? Então, essa seria uma configuração do supercontinente Pangea, né? Como proposto pelo Wegener, né? O Pangea, com o passar do tempo, quebrou em dois pedaços maiores, né? Então, no Hemisfério Norte ficou o que se chamou de Laurásia e no Hemisfério Sul ficou o que se chamou de Gondwana, né? E esse tipo de configuração de nomenclatura é atribuída a esse pesquisador chamado Alexander de Toit, né? Então, ficaria alguma coisa assim, ó, essa aqui é a América do Norte, tá vendo? Lá em cima, já se separando lá da parte da Europa, tudo, e aqui olhando pra baixo, aqui vai estar a América do Sul e a África grudadas aqui e começa a quebrar aqui, tá vendo? No Mar de Tétes aqui, ok? Então, a Laurásia e o Gondwana se separaram e daí pra frente eles se separaram entre si também e aí a gente tem os continentes como eles são hoje, né? Então, aqui já abriu bastante o mar, então a parte lá da América do Norte e da Ásia já começou a abrir bastante, o Brasil e a África estão começando a separar, tá vendo? Está começando a rasgar por aqui e vai começar a separação, né? E aí você tem as outras massas continentais já andando, a Índia está por aqui e vai começar a se deslocar até se chocar lá com a Ásia, ok? Então, a teoria de Wegener não tinha somente aquela ideia do Ortelius de que não a linha de costa coincide muito bem, né? Esse era um dos argumentos, ele realmente viu que existia uma sobreposição lá, um ajuste muito bom, né? Com algumas sobreposições e algumas lacunas, mas era uma coisa pequena e também depende da precisão do mapeamento que você tem e do nível médio do mar, né? Que conforme isso aumenta ou diminui o nível, a linha de costa muda sensivelmente, né? Mas o ajuste era bom demais para ser só coincidência segundo o Wegener, né? E o Ortelius já tinha notado isso, né? Mas o Wegener tinha outras evidências, né? Ele percebeu, por exemplo, que alguns fósseis tinham uma distribuição geográfica que era muito estranha, né? Se você pegar, então, esse fóssil aqui, tá? Desse bichinho aqui mais cinza aqui, ó, né? Se você for olhar, a distribuição de fósseis dele é bastante difusa, né? Ele existe lá na América do Norte, ele existe aqui no norte da América do Sul, lá no norte da África, ele aparece lá para cima, lá da Ásia, mas não aparece nos outros lugares, né? Então, se é um bicho que vive em qualquer clima, porque, ó, se você pegar aqui, tem clima equatorial, tem clima polar, né? Se ele vive em qualquer clima, ele deveria aparecer em todos os lugares, né? Mas não aparece. Então, tem alguma coisa estranha aí, né? E a mesma coisa tem, então, com o mesossauro, que é um lagartão que vivia em lago, né? Ele aparece aqui no sul da América do Sul, aparece aqui no sul da África, mas não aparece em outros lugares, né? E como é que esse fóssil só tem essa distribuição geográfica limitada, né? Com os continentes na posição que eles estão hoje, isso não faz muito sentido, né? Mas, se você colocar os continentes conforme o Wegener estava sugerindo, você percebe que toda essa distribuição de animais fica numa faixa contínua, então, faz sentido. Eles conseguiriam ser explicados, tá vendo? Ó, o mesossauro aqui, né? Que se você separar os continentes, eles vão estar muito separados, mas se você juntar os dois, eles fazem parte de uma faixa muito estreita, né? Isso explicaria essa distribuição de fósseis, né? As teorias geológicas da época diziam que talvez existem pontes entre os continentes e é essas pontes que permitiria que esses animais se deslocassem ao longo de continentes e só aparecessem lá na América do Sul e na África, por exemplo. Eles passariam por essas pontes, né? Mas essa teoria acabou não tendo muito respaldo científico, o pessoal não conseguiu com que ela fosse para frente, né? Além disso, existiam distribuições de clima, né? Então, se você fosse ver o clima que era predominante em certa época, baseado-se, baseando-se em certas evidências meteorológicas, geológicas, você via que os climas também, as regiões que tinham um clima comum com os continentes separados como eles estão hoje, elas não fazem muito sentido, mas se você juntar os continentes, você tem sempre faixas contínuas. Então, também dava força para a evidência dele, né? Existem glaciações, regiões que estavam sob gelo, né? E que, se você colocar os continentes do jeito que eles estão hoje, essas regiões não fazem muito sentido. Então, aqui nessa figura aqui, toda essa parte branca aqui, é regiões onde você encontra rochas que são típicas de ambiente glacial, que você tem camada de gelo, não é neve, é gelo, gelo mesmo, são geleiras, né? E esse tipo de coisa não dava para explicar com os continentes assim. Como é que você vai ter rochas que têm que foram formadas em glaciação aqui em São Paulo, nessa região, em toda a parte sul da África, em todo esse pedaço da Índia, nesse pedaço da Austrália, não faz muito sentido, né? Ou deveria ser tudo de uma latitude certa para baixo ou alguma coisa parecida, né? Mas se você juntar os continentes, conforme a ideia do Wegener, fica todo mundo numa faixa contínua. Então, isso seria explicado também, né? Por esse tipo de distribuição, né? Juntando os continentes, tudo fica numa faixa contínua e dá para explicar. Separando os continentes, fica um mosaico que não tem muito como explicar, né? E aí, isso deu força para a teoria do Wegener, né? Em São Paulo, em Itu, no Parque do Varvita, a gente encontra rochas assim. São rochas que são claramente glaciais, quer dizer, elas foram formadas em um ambiente onde você tinha geleiras, uma camada enorme de gelo, né? E elas estão em Itu, que é uma coisa tropical, tá certo? Então, esse tipo de evidência é muito difícil de explicar se você não usar essa teoria do Wegener, né? Existem algumas estruturas também geológicas e fisiográficas, cadeias de montanhas, por exemplo, que se você pegar os continentes separados do jeito que eles estão hoje, elas começam num continente e param no meio do mar e continuam no outro, né? Eles falam, ah, deve estar lá no meio do mar, junto, não estão, não existe nada naquele meio do mar. Então, se você juntar os continentes, você vê que elas ficam contínuas. Então, também é uma grande evidência de que antigamente esses continentes estavam juntos, conforme o Wegener estava falando, tá ok? Então, grandes estruturas geológicas, se você juntar a América do Sul e a África, por exemplo, você tem continuidade de estruturas topográficas, geológicas, cinturões, cadeias de montanha, estruturas geológicas mesmo, derrames de lava, tudo faz sentido se você colocar os continentes juntos numa certa época, né? E depois, de um certo tempo, separá-los, né? E não faz muito sentido se eles já nasceram separados, do jeito que eles são hoje, né? Então, essa teoria explicava muito bem tudo isso, né? E uma coisa que ela não explicava e que foi justamente onde o pessoal pegou no pé do Wegener era que tipo de força consegue pegar uma massa do tamanho de um continente e movê-la a uma distância tão grande, né? Então, pensa. A teoria dele implicava o negócio assim. Você tem um continente, tá certo? Ele tem uma espessura bastante grande e ele estava em cima de rocha do fundo do oceano e ele estava se movimentando. Para se separar, ele tem que andar em cima do oceano. Você imagina o atrito dessa placa com o que está embaixo aqui, ó, né? É uma coisa muito grande. Precisa de uma força muito grande. E não existia nenhuma força que se conhecia que seria capaz de mover essa crosta em cima do que tem embaixo do oceano, que embaixo da água do oceano também tem crosta, né? Também tem um material que é rochoso, né? Então, esse tipo de coisa não dava para explicar, né? Na teoria do Wegener. E o Wegener ia tentando explicar isso, mas ele acabou falecendo em 1930 numa expedição meteorológica que ele ia instalar uma estação meteorológica na Groenlândia e ele acabou morrendo no caminho lá quando ele foi, quando ele retornou para buscar alimento para a equipe dele e voltou e ele acabou ficando no meio do caminho lá. Essa é uma das últimas fotos do Wegener, né? Essa teoria foi muito contestada logo depois que ele morreu porque ele tinha perspicácia e conhecimento suficiente para rebater vários argumentos da comunidade geológica, né? Mas não é todo mundo que tinha essa perspicácia. Então, depois que ele morreu, poucos seguidores conseguiam andar com a teoria e ela acabou sendo morta junto com ele, podemos dizer assim, né? E uma das coisas que foi predominante nisso foi um cálculo que esse cientista, o Harold Jeffries, né? Que é o pai da sismologia, né? Ele conseguiu fazer. Ele falou, vamos supor que a teoria do Wegener é verdade. Existe uma força, não sei qual é, mas existe uma força que consegue pegar um continente e consegue arrastar em cima de uma crosta, né? Eu vou calcular qual que é essa força. Aí ele calculou lá qual seria a força necessária para empurrar esse continente. E na hora que ele fez esse cálculo ele percebeu que essa força era muito, mas muito maior do que o continente aguentaria sem estilhaçar inteiro. Porque ele, como sismólogo, conhece a mecânica das rochas. Ele sabe a propriedade mecânica de uma rocha. Ele sabe quanto uma rocha aguenta de esforço antes de se fragmentar, né? E aí ele mostrou por um cálculo que era impossível. Mesmo que existisse essa força, era impossível aplicar essa força num continente como a América do Sul, por exemplo, e mover o continente inteiro. Se você aplicasse uma força dessas, ele estilhaçaria. Então, essa teoria do Wegener não poderia ser verdade fisicamente. E aí, a teoria acabou ficando abandonada. Bom, no início da década de 50, porém, essas ideias só acabaram sendo retomadas porque a comunidade científica estava descobrindo cada vez mais coisas sobre a geologia, tanto nos continentes quanto nos oceanos. e lá pelo fim da década de 50, então, entre 1957 e 1958, foi estabelecido mundialmente, cientificamente, o ano geofísico internacional. Esse ano geofísico internacional seria um período de um ano onde todos os países iriam investir bastante em ciência para poder conhecer tudo relacionado à Terra. A Terra no sentido mais amplo, tanto no continente quanto no fundo do oceano quanto no espaço, tudo relacionado ao planeta. E com essa melhoria no conhecimento da Terra, um monte de coisas acabaram aparecendo que não eram explicadas sem a gente conseguir usar pelo menos a ideia inicial do Wegener. Então, o Wegener já tinha, inclusive, percebido que o assoalho oceânico que está embaixo da água do oceano não tem uma idade constante como é esperado pelas teorias geológicas da época, mas que ele é mais jovem em alguns locais e ele é mais velho em outros locais. O Wegener também tinha percebido isso e isso vai ajudar a gente lá para frente. Bom, durante as guerras mundiais o pessoal fez um esforço muito grande para mapear esse fundo do oceano que tem embaixo da água para poder permitir a navegação de submarino para poder, principalmente para fins bélicos, para você poder conseguir ajudar na navegação para fins militares. E na hora que o pessoal fez isso eles descobriram uma coisa interessante. O fundo do oceano não é uma coisa lisa, rasa. Ele é todo enrugado, ele tem cicatrizes, entre aspas. E aí o pessoal percebeu isso principalmente na hora que foi colocar cabos telegráficos entre a América do Norte e a Europa e passou por aqui. Eles percebiam que você afundava na hora que você saia do continente e aí você afundava cada vez mais mas chegava lá no meio do caminho você começava a subir, subir, subir. parecia que tinha uma montanha ali. E aí depois você descia de novo afundava e você chegava no outro continente. Então parecia que existia uma montanha lá no meio do caminho e o pessoal percebeu que isso não acontecia só nessa região acontecia em várias outras regiões. Então tinham estruturas lá no fundo do oceano que não eram esperadas. E o pessoal começou com essa empreitada do ano internacional geofísico também a investigar o fundo do oceano e começar a pegar sedimentos do fundo do oceano porque o fundo do oceano como o oceano carrega sedimentos que vêm do continente você tem uma camada de sedimentos uma camada de lama vamos dizer assim que vem do continente e se você fizer a conta de quanto sedimento o continente despeja todo ano no oceano se você fizer a conta e ver a idade da terra lá 4,5 bilhões de anos suponha que a partir de 4 bilhões de anos você começou esse processo de erosão você deveria ter uma camada enorme de vários quilômetros dessa lama desse sedimento que veio do continente acontece que começaram a furar o fundo do oceano e descobriram que tinha lugares em que essa camada era de centenas de metros metros e não quilômetros então tinha alguma coisa errada estava faltando o sedimento se a terra tivesse bom a idade da terra já estava determinada a terra tinha esses 4,5 bilhões de anos mas o processo de erosão não poderia estar acontecendo daquele jeito porque senão a camada tinha que ser muito maior e uma coisa que o geofísico ajudou bastante foi com o campo magnético da terra no início da década de 50 o pessoal começou a usar os magnetômetros que tinham sido desenvolvidos lá na guerra para detetar submarino e coisas assim para investigar o fundo do oceano e na hora que eles investigaram o fundo do oceano eles perceberam que tinham locais do fundo do oceano em que a magnetização era maior e ficava menor ficava maior ficava menor ficava oscilando entre altos e baixos no fundo do oceano e isso era curioso esperava-se que o fundo do oceano tivesse uma resposta magnética porque a rocha que está lá o basalto tem uma certa quantidade de material magnético mas não esperava-se que ficasse assim alto baixo alto baixo alto e baixo e perceberam uma outra coisa além disso perceberam que quando chegava naquele local perto daquela montanha que você tem entre os dois continentes você tinha uma simetria tudo o que acontecia de um lado daquela montanha acontecia do outro lado aqueles altos e baixos eram simétricos em relação a isso e o pessoal já sabia que as rochas podem guardar informação magnética quando uma rocha você tem um derrame de lava por exemplo a temperatura é muito elevada e ela não consegue guardar informação do campo magnético da terra que está apontando para uma certa região mas conforme ela resfria ela consegue segurar essa informação essa informação fica gravada na rocha o geofísico tem como recuperar essa informação e quando o pessoal começou a trabalhar com isso nos continentes eles perceberam uma coisa curiosa existiam rochas que mostravam que o campo magnético da terra quando elas se formaram era igual de hoje então suponha que o campo aqui nesse local aponta para cá se você pegar uma rocha daí ele vai falar sim o campo aponta para cá mas existiam camadas de rochas que diziam o contrário se você pegava aquela rocha e o campo hoje aponta para essa direção essa rocha vai falar não, não quando eu me formei o campo apontava na direção contrária no sentido contrário na mesma direção mas no sentido contrário aí foi uma peraí o que está acontecendo isso acontecia em vários locais do continente e o pessoal descobriu que no fundo do oceano também acontecia isso depois de muita muita tentativa muitas teorias muitas comprovações a única hipótese que se mostrou viável era de que o campo magnético da terra é que invertia de tempos em tempos e não a rocha então não era um problema da rocha ou da localização ou da medida ou de alguma coisa assim era o campo magnético que invertia então de vez em quando o campo da terra muda a polaridade então a gente pensar na terra como o campo da terra como sendo de um imãzinho de dipolo de polo norte e polo sul tem épocas em que ele está numa configuração em que o sul está para cima e o norte está para baixo e tem épocas em que ele está ao contrário o norte está para cima e o sul está para baixo então o campo inverteu não é que a terra inverteu o campo magnético inverte de tempos em tempos no tempo geológico então essas rochas do fundo do oceano acabavam refletindo isso quando o campo estava normal quer dizer estava na mesma configuração de hoje essa rocha guardava essa informação se você somar essa informação com o campo de hoje ela reforça o campo então você tem um alto um positivo um valor maior aqui só que quando você chega num lugar em que o campo quando essa rocha se formou estava invertido essa rocha está apontando para cá e o campo de hoje está apontando para cá então ela vai diminuir o valor do campo então você fica com um baixo magnético e assim vai ficar alto e baixo alto e baixo com aquele padrão que o pessoal enxergava então essa magnetização das rochas tinha uma implicação muito grande por quê? porque você tinha que ter um processo simétrico nesse espalhamento porque como lá em relação àquela montanha que você tem tudo que acontece de um lado acontece do outro tem que ter um processo que fizesse isso e ficar simétrico quer dizer essa rocha que está a uma certa distância daquela cadeia de montanhas que a gente chama de dorsal tinha que ter a mesma magnetização da outra então ela tinha que ser formada junto no tempo e aí esse tipo de padrão que a gente tem magnético acabou sendo uma teoria acabou sendo formulada para isso e essa teoria era a teoria do espalhamento do assoalho oceânico então ela dizia que lá no meio do oceano naquela dorsal aquilo era uma zona de fraqueza na parte superior da terra e aí nessa zona de fraqueza havia uma separação sairia material da parte mais interna esse material empurraria uma placa para um lado empurraria outra para o outro esse material que se formou guardaria a magnetização da terra naquele instante e aquelas rochas que estavam ali que tinham uma magnetização ao contrário eventualmente iam ser empurradas para o lado e é por isso que você tem um padrão simétrico você está empurrando cada vez mais essas placas então aquele magnetismo poderia ser explicado se você admitisse que esse espalhamento do assoalho oceânico existia então a gente pode fazer uma comparação com um ovo por exemplo um ovo cozido você tem uma casca rachada aqui se você colocar esse ovo para cozinhar vai sair material do ovo aqui vai empurrar um pedaço da casca para um lado e empurrar outro pedaço da outra casca para o outro quer dizer a analogia só não é muito feliz porque o material que sai do ovo a clara do ovo não vira casca e no caso da terra o material que sai acaba virando rocha se incorporando ao que está do lado então a gente tem um processo assim com o passar do tempo essas rochas que estão aqui vão sendo empurradas para um lado a outra vai ser empurrada para o outro então elas vão ficar aqui com o passar do tempo elas vão ficar mais para lá e se o campo for revertendo você vai ter essa polarização aqui essa polaridade magnética está aqui porque está se pintando as rochas de uma cor e de outra para indicar isso ok uma outra coisa que o geofísico acabou contribuindo para isso foi os terremotos com o advento dos sismógrafos desenvolvidos no início do século XX o pessoal começou a perceber que os terremotos não aconteciam em qualquer lugar do planeta eles aconteciam em faixas bem estreitas do planeta então esse mapa por exemplo mostra só 20 anos de sismicidade de 75 a 95 e você percebe que os terremotos estão em umas faixas bem localizadas e não acontece em qualquer lugar você vê ele fica em faixas bem estreitas ok quando implantaram uma rede sismográfica mundial cujo objetivo inicial era detetar explosão nuclear a gente começou a conhecer melhor ainda essa sismicidade conseguimos mapear melhor ainda isso e aí você percebe que os terremotos não acontecem em qualquer região por exemplo esse aqui é um mapa de distribuição dos sismos no Brasil e você vê que tem bastante sismo em diversas estruturas tectônicas do Brasil mas são todos sismos pequenininhos a maior parte deles ok então são pequenininhos se você colocar os sismos maiores em caráter global e colocar isso ao longo do tempo você vai ver que a maior parte deles fica localizada por exemplo aqui nos Andes nessa parte da América do Sul aqui nos Andes e aqui naquela cadeia de montanha que está lá no meio aquela dorsal que a gente citou ok então tudo isso acabou fazendo com que se formulasse uma nova teoria né parecida com aquela do Weger em essência de que os continentes têm uma certa mobilidade mas o que acontece é o que a crosta a parte superficial da terra na verdade da elitosfera está dividida em segmentos em pedaços como se fosse um ovo com a casca rachada ok e aí esses pedaços da parte superficial da terra podem conter continente e fundo oceânico como aqui na placa da América do Sul né tem uma parte continental e tem uma parte oceânica até chegar na dorsal então os continentes na verdade fazem parte desse pedaço da casca do ovo e o que acontece é que se sai material no meio da rachadura ela vai acabar empurrando aquele pedaço da casca onde o continente está ancorado então na verdade o continente vai se deslocar mas não é porque o continente se desloca em cima da crosta como o Wegener falava né mas é que o continente faz parte de uma placa e essa placa é que se move ok então o problema que esse modelo tinha era o seguinte se lá na dorsal oceânica na rachadura da casca do ovo entre aspas você está criando uma crosta criando litosfera está saindo material se incorporando a placa empurrando a placa para o lado a terra devia estar crescendo porque ela está crescendo naquela região as placas estão se afastando os pedaços da casca do ovo o ovo incha quando você põe na água quente com a casca rachada então a terra deveria estar fazendo isso também mas não existia nenhuma evidência de que a terra estava aumentando de tamanho então tínhamos que achar uma solução se ela está crescendo em algum lugar ela tem que diminuir em outro e aí o pessoal descobriu onde é que ela estava diminuindo existiam locais que se chamavam trincheiras oceânicas que são faixas muito pequenas ao longo do cinturão do pacífico principalmente onde você tem uma o pessoal propôs que o que acontece é que a casca do ovo lá entre aspas da terra a litosfera acaba afundando embaixo da outra litosfera então você tem um local onde a casca do ovo o material está sendo inserido aqui e está empurrando e está crescendo mas tem outros lugares onde uma parte da casca acaba afundando embaixo da outra então com isso a terra poderia manter o seu tamanho constante e ainda assim está sendo criado o material em um lugar porque em outro lugar estava sendo consumido então com esses dados a teoria que se montou foi a teoria da tectônica de placas existem placas litosféricas que estão sujeitas a esforços tectônicos tectônicos significa uma coisa muito forte um esforço muito grande e essas placas interagem entre si tem lugares onde elas se afastam como é na dorsal oceânica o material lá de baixo acaba vindo passa por essa parte mais frágil da litosfera e acaba saindo material que empurra uma parte para um lado outra parte para o outro e esse material acaba se solidificando e se incorporando a esse lugar então é onde a placa cresce onde está nascendo placa isso aí acontece por exemplo lá naquela cadeia que a gente falou na dorsal e se você olhar o mapa da Islândia a Islândia na verdade fica bem no meio dessa dorsal então a Islândia nesse local aqui é onde você está tendo aquela separação onde está saindo material empurrando uma placa para um lado outra para o outro na Islândia saiu tanto material que ele chegou à superfície ele acabou formando a estrutura que é a Islândia chegou até na superfície mas ela é cortada por essa zona de fraqueza essa separação ela está no meio da borda da placa e por outro lado se a terra está crescendo num lado naquele outro lado onde ela está afundando você teria esse processo de afundar gera um atrito muito grande e isso gera terremotos e é por isso que os terremotos estão alinhados estão sempre naquelas faixas que são as faixas realmente de confluência das placas então na verdade o terremoto mapeia essas zonas de fraqueza na terra então nessas zonas de convergência você pode formar montanhas como é o caso dos Andes como é o caso dos Himalaias então a tectônica de placas que é essa teoria para a evolução da configuração da parte superficial da terra diz que a terra está dividida em grandes placas que a gente chama de placas litosféricas às vezes são chamadas de placas tectônicas que estão aqui pintadas cada uma de uma cor as maiores estão aqui então você percebe que os continentes como estão ancorados na placa se a placa se aqui no meio entre a placa sul-americana e africana por exemplo está saindo material ela está empurrando a América do Sul para um lado e a África para o outro então a África e o Brasil estão se separando hoje se separando a taxa de 4,5 cm por ano mais ou menos então ainda hoje esse processo continua a gente está se afastando da África 4,5 cm por ano na média e tem lugares onde os continentes estão colidindo você está consumindo essa placa então essa interação entre as placas é a responsável por esses fenômenos de vulcanismo de terremotos e vários outros que você consegue explicar com essa teoria mas você não conseguia explicar com aquela ideia da terra estática da terra ter se formado há 4,5 bilhões de anos do jeito que ela é hoje com os continentes na posição que eles estão hoje e tendo ficado estática isso não dá para explicar daquele jeito e essa teoria explica todas aquelas evidências que o Wegener tinha levantado aquele problema do clima diferente em vários tipos de rocha que você tem em vários lugares dos continentes bem separados a distribuição de fósseis o ajuste de linha de costa aquelas camadas glaciais camadas de rocha em locais que são glaciais eram glaciais na época mas hoje estão em climas diferentes tudo isso é explicado pela teoria da tectônica de placas então na verdade o Wegener estava certo no ponto de que os continentes se movem as massas continentes se movem ele não sabia o mecanismo o mecanismo que ele tinha proposto não era ainda satisfatório ele não tinha evidências suficientes para propor um bom mecanismo mas em essência ele estava certo os continentes se movem e aí essa tectônica de placas acabou vindo comprovar essa teoria dele tá legal então a diferença entre a deriva continental e a tectônica de placas é que na deriva como tinha sido proposta os continentes se deslocavam em cima do fundo do oceano ok então isso não é correto e a tectônica diz que os continentes fazem parte de uma placa maior e essa placa é que se desloca em cima de um material do manto do material onde eles estão colocando tá legal bom então o recado de hoje a palestra de hoje sobre a tectônica é essa ela foi um pouco corrida porque o tempo não permite a gente explorar todas essas coisas mas a gente está terminando aqui então se vocês tiverem algum tipo de dúvida algum tipo de questionamento é só mandar aí no chat ok o Enzo apareceu aqui para fazer parte da live então vou parar de compartilhar aqui a minha tela e aí a gente pode voltar a configuração da nossa palestra então pessoal aí se tiver alguma dúvida que apareceu se tiver algum questionamento vocês podem por favor me passar certo tá bom eu agradeço pela sua apresentação esse é um assunto que é muito interessante e agora a gente vai então para seguir para a sessão de dúvidas também vão participar a Gabriela que é do mestrado doutorado né terminei o mestrado isso ela acabou de terminar o mestrado em geofísica e ela também se formou em geofísica no IAG e também temos o João Pedro porque ele é aluno do quarto ano de geofísica então temos algumas perguntas temos sim professor parabéns pela apresentação essas dúvidas que foram enviadas pelo chat do YouTube a primeira dúvida é do Rafael e ele fala assim os cursos de astronomia e geofísica me chamam muita atenção contudo tenho medo em relação ao mercado de trabalho vocês podem me informar como é o mercado na área de geofísica por favor sim Rafael o mercado na área de geofísica atualmente está como qualquer outro mercado uma porcaria né nós estamos passando por uma crise tentando sair do fundo do poço a gente acredita que já saiu do fundo do poço né se tirasse a história da pandemia né a gente já já saiu do fundo do poço e a gente está começando a melhorar agora na questão de mercado de trabalho ela teve muito ruim a questão de dois ou três anos e ela estava muito boa uns cinco anos atrás tá certo então esse mercado ele oscila um pouco né e o pessoal que tem um pouco mais de experiência diz que já viu isso acontecer principalmente por causa do preço do petróleo né que é um grande impulsionador de várias áreas da geofísica né mas atualmente dá pra gente prever assim um certo grau de segurança de que o mercado vai começar a melhorar e já está dando evidências disso né já tem empregadores procurando pessoas da geofísica pra trabalhar em alguns projetos já está começando a aparecer de novo grandes projetos que envolvem geofísicos a ANP já está lançando novas licitações de blocos pra petróleo a parte mineral está começando também a andar um pouco com o marco regulatório da mineração que também estava parando um pouco com os investimentos nessa área né então o mercado de trabalho agora nesse instante ainda não está do jeito que a gente gostaria que tivesse ou nos níveis que a gente tinha a questão de 6, 7, 8 anos né com certeza está bem pior do que aquilo né mas ele já teve muito bom e a gente tem esperança de que nós já estamos começando a subir sair do fundo do poço né e as evidências que a gente tem disso de pessoais que trabalham o pessoal que trabalha em empresas de mineração empresas de petróleo empresas de geotecnia já está começando a aparecer um pouco mais de trabalho então a gente está com esperança de que agora a gente comece a subir um pouco essa curva vai começar a melhorar então o mercado vai começar a melhorar tá legal mas atualmente ele não está muito bom não como eu acho que a maior parte dos profissionais também no mercado de trabalho não está muito bom mas é uma confluência de vários fatores né mas se pensar no mercado do geofísico a gente tem uma carência muito grande de profissionais ok a gente tem oito escolas de geofísica no Brasil forma-se muito pouco geofísico por ano tá certo e desses geofísicos uma parte vai para a academia vai ser pesquisador vai ser cientista vai ser professor de universidade e a parte que vai trabalhar na indústria é menor ainda né então existe uma carência muito grande no mundo de geofísico tá então é uma carreira que promete tá então se eu tivesse que arriscar aí dizer como é que está o mercado o mercado tá em ascensão tá bem aquém do que a gente gostaria e do que já esteve no passado mas as indícios são de que ele está melhorando tá daqui a alguns anos a gente deve ter uma situação um pouco mais confortável para o mercado de trabalho do geofísico João e Gabriela gostariam complementar alguma coisa da fala do professor Eder ah eu acho que o que o professor falou mais ou menos no último congresso que eu participei de geofísica a gente já percebe que o mercado ele está voltando a reaquecer inclusive assim nos grupos que a gente tem compartilhado já aparecem algumas oportunidades coisa que há uns dois anos atrás assim não apareciam então eu acho que as perspectivas são melhores agora para o futuro e eu espero que melhore bastante aí nos próximos anos 2021 2022 Bom João Pedro com certeza torce para isso né que ele está para se formar né Sim Então vamos para a próxima pergunta Pode passar para a próxima pergunta A Lani ela perguntou sobre qual a teoria mais aceita para a formação da Islândia mas depois ela colocou que já foi respondida a dúvida dela então Pedro Oliveira ele perguntou se já se sabe porque o campo magnético se inverte olha assim porque é por causa de processos que ocorrem lá no núcleo da terra tá então o campo magnético da terra é gerado na interação entre o núcleo interno que é metálico e sólido e o núcleo externo que é metálico e fluido ok o que acontece é que essa circulação desse metal do núcleo externo em volta do núcleo interno é que gera o campo é um processo de eletroímã de dínamo né e essas correntes podem ter correntes ou turbilionamentos que acabam acontecendo nesse movimento que acabam fazendo com que o campo inverte então existem modelos computacionais que permitem que essa inversão ocorra então o pessoal coloca faz uma simulação coloca uma de fluxo nesse movimento dá uma perturbada naquele fluxo espera isso andar com o tempo e percebe que se você deixar o processo correr existem condições para que esse esse campo inverte então já existem simulações que permitem essa inversão então o que deve estar acontecendo para o campo reverter é esse processo esse processo de movimento do material do núcleo externo em torno do interno não é um movimento regular você tem heterogeneidades e essas heterogeneidades podem acabar gerando condições para essa inversão do campo legal professor obrigada acho que do chat a gente não tem mais nenhuma dúvida eu acho que a pergunta da da Alane mesmo que ela tenha dito que que tenha sido respondida porque foi mais ou menos do que se tratou a apresentação eu acho que vale comentar ainda porque ela pergunta como se formou a ilha da Islândia mais em específico então o material que acabou saindo no meio da rachadura da casca do ovo entre aspas acabou saindo tanto material que aquilo acabou formando uma uma topografia uma coisa tão grande que acabou saindo da água normalmente nessa dorsal oceânica onde ela está aquela cadeia de montanhas que tem no fundo do oceano ela tem 2.500 metros de lâmina da água em cima dela esse é o valor típico da profundidade desse local e lá na Islândia o fluxo de material saiu tanto material que acabou formando um vulcãozinho lá embaixo não é um vulcãozinho uma estrutura geológica lá embaixo que acabou crescendo crescendo tanto que acabou saindo da água então é um fluxo muito anômalo de material em quantidade que acabou gerando esse tipo de coisa então se olhar lá no mapa que a gente mostrou você vê que ela fica bem na metade então aquele material acabou saindo e foi formando camada em cima de camada camada em cima de camada e acabou chegando à superfície existem ilhas que já foram detetadas no meio do oceano que o navio estava passando e viu a ilha nascer quer dizer aquele material explodia aquele material que estava saindo saiu tanto material que acabou chegando na superfície e na hora que chegou na superfície teve aquela explosão vulcânica aquela liberação de material mais intenso e o pessoal viu o nascimento da ilha então tem uma ilha chamada Sartse lá no oceano no Mar do Norte que acabou sendo documentada por navios aí na década de 70 se eu não me engano e se você pensar as ilhas do Havaí são formadas assim mas é um processo diferente porque aí você está num ponto de hotspot mas você vê que as ilhas do Havaí toda aquela cadeia do Havaí é uma cadeia sequência de ilhas e as idades são progressivas então a ilha do Havaí agora atualmente é uma mais velha mas já tem uma nova nascendo um pouquinho mais para baixo então o material vai saindo vai saindo vai saindo vai formando aquela estrutura vai formando e ela vai subindo cada vez mais até que vai ter uma hora que ela sai do nível da água e se torna nasce uma ilha então já tem um irmãozinho lá do Havaí nascendo tá certo e todas as outras ilhas que estão atrás dela tem idades maiores do que ela quer dizer nasceram antes dela e depois foi um processo progressivo só que ali você não está no meio de uma placa ali não é uma zona de fraqueza de placa em que está se afastando ali é um outro tipo de estrutura que não daria tempo de abordar aqui que é o o que a gente chama de ponto quente de hotspot ok professor muito obrigado é no chat do youtube não tem mais nenhuma pergunta ainda mas a gente ainda tem um tempinho para responder então vocês podem continuar enviando enquanto a live estiver funcionando a gente ainda responde as perguntas pode ser em relação também ao curso da geofísica alguma dúvida que vocês tenham como é que ele funciona bom então se a gente tem um tempo para quem não assistiu a palestra de ontem sobre o curso e a profissão eu vou dar um apanhado rápido então o curso de geofísica é um curso que na universidade de são paulo é feito em 5 anos idealmente ao longo dos quais nos primeiros dois anos você vai ter bastante matemática bastante física bastante geologia um pouquinho de geofísica para dar o temperinho mas as ferramentas básicas para você conhecer os métodos físicos a fundo lá para frente são dadas no começo do curso então você tem matemática você tem física você tem geologia você tem computação você tem um pouco de estatística você tem aquele material que você vai precisar para tocar cheio de ferramentas e aí a partir do terceiro ano terceiro, quarto e quinto ano são anos profissionalizantes você tem as disciplinas da geofísica mesmo e aí é onde você vai desenvolver e aprimorar o teu conhecimento na parte geofísica certo e no final do curso você tem um trabalho de conclusão de curso um trabalho de graduação que a gente chama que aí você vai desenvolver uma pesquisa relacionada a um tema do teu interesse que você escolhe vai trabalhar junto com um professor ou junto com alguém da indústria para resolver um problema geofísico certo e aí você vai apresentar no final esse trabalho para uma banca então esse trabalho já te dá uma certa especialização numa área você vai ficar vai ter um conhecimento maior numa certa área porque você vai ter que trabalhar com os dados de um certo problema geofísico de uma certa área né então esse acaba dando mais ou menos o rumo que você vai seguir normalmente o aluno escolhe fazer o trabalho de conclusão de curso na área onde ele pretende desenvolver a sua atuação profissional no futuro né então é um curso de cinco anos na Universidade de São Paulo em outras universidades do Brasil a gente tem sete outras que são federais o curso vai um pouquinho entre quatro quatro e meio e cinco anos ok e cada curso tem sua vocação então na geofísica da USP a gente tem uma vocação muito grande na parte básica que a gente chama de terra sólida de geofísica global né e atualmente a gente está solidificando mais o nosso desempenho na parte de geofísica rasa geofísica aplicada que se chama né outras universidades tem outras vocações então tem universidades que focam principalmente na parte de mineração tem outras que na parte ambiental tem outras que tem uma ênfase maior em petróleo né então cada universidade que dá geofísica no Brasil tem uma uma certa vocação né ela é mais forte numa área né a nossa área onde a gente é mais forte é na geofísica global e na geofísica aplicada na geofísica mais superficial né na geofísica rasa é certo professor então é oi nós recebemos mais três perguntas no chat do youtube vamos lá eu vou começar pela pergunta da Helene porque tem a ver com mais com o curso e as outras perguntas são sobre a geofísica legal a Helene colocou boa tarde ela falou que amou sua explicação o curso da geofísica é diurno mas como está disposta a questão das disciplinas eu não sei se eu entendi o que significa isso né mas eu vou tentar explicar como é que é o curso o curso é antigamente era integral quando eu fiz o curso era integral ou seja manhã e de tarde era o dia inteiro aula o dia inteiro você tinha poucas janelas né poucas coisas né com o passar só que no meu tempo eram quatro anos com o passar do tempo a gente viu que estava muito apertado esse curso nesses quatro anos e decidiu se esticar esse curso para cinco para poder diluir um pouco mais dar mais tempo para o aluno estudar absorver os conhecimentos né fazer as coisas e aí o curso com cinco anos ele tem um pouco mais de flexibilidade então ele é diurno significa você pode ter aulas de manhã e de tarde ou de manhã e de tarde dependendo do semestre que você está nos semestres iniciais a gente tenta fazer o curso ser predominantemente na parte da manhã e aí o aluno tem bastante tempo na parte da tarde para estudar eventualmente para trabalhar se precisar né mas vai ter algumas disciplinas que são a tarde mas são poucas nos primeiros anos né e aí conforme o curso vai andando aí você tem matérias distribuídas durante a manhã e a tarde dependendo da matéria que você vai fazer né então no primeiro semestre a tua grade é mais ou menos fixa né mas a partir do segundo semestre cada um tem a sua grade porque teve gente que eventualmente reprovou numa disciplina então não pôde fazer a outra então fica um buraco ali mas ele colocou essa disciplina ali então cada um vai ter um currículo uma grade horária um pouquinho diferente né mas é uma grade que tem uma certa flexibilidade né então ele é diurno nesse sentido né você pode ter aulas durante o dia todo mas a gente tenta concentrar essas aulas dentro do possível em um determinado período para que o aluno tenha um outro período para poder estudar fazer estágio desenvolver a sua iniciação científica trabalhar eventualmente né então é essa que é a estrutura do curso né se não ficou claro ou se a pergunta não era essa Helena por favor põe de novo aí para a gente ou tenta detalhar um pouco mais o que você precisaria legal professor obrigado pela resposta o Pedro Oliveira ele perguntou se é comum a existência de vulcões debaixo da água acho que tem a ver com o que você já tinha explicado mais ou menos é muito comum sim se você ver aquele mapinha que eu mostrei para você do fundo oceânico todo cheio de coisinhas lá é muito comum você ter os vulcõezinhos né mas são coisas pequenas né são coisas que não não chegam na superfície aliás ficam bem para baixo da superfície né então tem vários locais onde você tem lá um certo vulcanismo no fundo do mar né e na verdade toda a parte do fundo do mar é produto de vulcanismo né todo aquele material que está no fundo do mar né ele é produto daquele material que acabou saindo daquela zona de fratura da dorsal né então por isso que a crosto oceânica é muito mais jovem do que a continental por isso que o pessoal nunca conseguiu encontrar crosto oceânica com mais de 180 milhões de anos tá 180 milhões de anos em 4,5 bilhões de anos perceba ela é muito jovem tá por que que ela é muito jovem porque ela se forma nesse processo da saída do material pela zona de fraqueza tá e onde ela seria mais antiga ela já acabou sendo consumida naquele processo de uma placa que afunda embaixo da outra tá certo e é por isso que você não encontra aquela camada de sedimentos era muito menor do que você esperava tá porque a camada de sedimentos reflete a idade tá certo você tem uma idade para acumular os sedimentos e por que que não acumulou aquelas centenas de quilômetros dezenas de quilômetros de sedimentos porque em locais onde ela já teria idade para ter tudo aquilo a placa já foi consumida ela já sumiu tá certo então esse que é o processo mas você tem lá no fundo do oceano vários locais onde você tem vulcanismo sim obrigado professor legal professor mais outra pergunta que que apareceu no chat aqui é quais são os problemas que a falha de San Andreas podem acarretar bom a falha de San Andreas é uma falha que é transcorrente então na verdade ali não tem uma placa afundando embaixo da outra e não tem uma placa separando da outra para ser material é simplesmente uma placa que uma placa se desloca em relação a outra materialmente ok então esse deslocamento da placa acontece quando o acúmulo de energia é tão forte uma placa quer se deslocar para um lado e a outra para o outro e ela tenta segurar o atrito a propriedade mecânica da rocha segura as duas lá só que vai ter uma hora em que esse processo essa força é tão grande que ela desloca ela arrebenta um pedaço e desloca e aí quando acontece isso você tem sismicidade você tem terremotos por isso que aquela região é toda coalhada de terremotos inclusive o pessoal está esperando o The Big One já faz muito tempo já um terremoto muito grande que deveria acontecer lá porque o esforço está acumulando está acumulando uma hora vai arrebentar tá certo e o pessoal já previa que iria acontecer um terremoto muito grande parecido com aquele do início do século XX que arrasou com a cidade de São Francisco alguma coisa assim que eles apelidam The Big One o grandão e isso aí faz muito tempo que está se esperando esse terremoto ainda não aconteceu pode ser que não aconteça pode ser que aquela energia acabe se dissipando em vários terremotos pequenos em vez de ser um grande tenha vários menores não pequenos mas menores mas é uma região que é sísmica por natureza então não tem jeito de não acontecer tá certo então os efeitos daquilo lá vai ser sismicidade você sempre vai ter sismicidade naquele local às vezes um pouco mais alta às vezes um pouco mais baixa já teve terremotos recentes lá que derrubou pontos aqueles elevados e tudo então é comum lá a sismicidade e vai ser sempre comum isso não tem jeito esse tema foi bem explorado naquele primeiro filme do Superman com o Christopher Reeve a ideia deles era bem interessante o Lex Luthor queria colocar comprou todas as terras que estavam de um lado da falha que é tudo deserto então não vale nada então ele comprou tudo a preço de banana e ele explodiu uma bomba bem ali imaginando que aquela parte onde ele explodiu a bomba ia afundar e toda aquela parte que ele comprou ia virar litoral então ele ia ficar milionário por causa do processo imobiliário o problema é que o Lex Luthor acho que não conhecia muito geofísica e mesmo que você conseguisse explodir aquilo essa placa não afunda mesmo que se você nessa palha de San André se você separar as placas ou acontecer alguma coisa uma não vai afundar em relação a outra então esse empreendimento imobiliário dele não ia funcionar mesmo que o Superman não tivesse intervido na história mas a ideia é interessante ele mostra direitinho a placa lá é bem legal bom acho que não recebemos mais nenhuma pergunta aqui no chat ainda temos três minutos se algum dos monitores ou o próprio professor quiser acrescentar mais alguma coisa que vocês julgam ser necessário eu acho que a gente poderia finalizar então essa história explicando que se você tem ideia se você acha que geofísica é a sua área tenta se informar mais manda um e-mail para a gente eventualmente visitar o IAG não dá agora por causa da pandemia a gente não está presencialmente lá mas a gente pode mandar material a gente pode tentar explicar para você como que é o curso qual vai ser a particularidade do curso qual que é a tendência para quem vai fazer o curso se você acha que você tem uma certa afinidade com a área consulta os monitores manda e-mail para a gente que a gente pode te instruir e de repente te dar uma ideia mais clara de olha sim eu acho que ela vai ser boa para você não se você não gosta de matemática se você não gosta de física não vai ser uma área legal para você porque a gente precisa de muita matemática e física não se você gosta tem afinidade e quer aplicar isso num problema quer ter um desafio por dia porque eu sou professor lá no IAG há 32 anos e todo dia é uma surpresa nova todo dia é um desafio novo a gente não tem um dia que é igual ao outro então é uma carreira fascinante é uma carreira que traz muitos desafios traz muita coisa bastante legal bastante interessante então é uma área bem legal uma área fascinante como diria o senhor Spock então se você tem afinidade ou se você acha que você pode ter consulta a gente entre em contato com a gente que a gente vai tentar passar mais material tentar passar mais informação para ver se é o que você quer ou se a tua área é uma outra que está correlata a geofísica a gente tenta te encaminhar para um colega de outro instituto para você poder achar a tua vocação você tem que fazer o que você gosta você tem que arrumar uma profissão que você goste de trabalhar nela porque você vai usar isso durante a tua vida inteira você vai trabalhar a vida inteira naquela área tem que ser uma coisa que você gosta então não abra mão disso faça o que você gosta não vá atrás de mercado ou de influência de pai mãe avô porque tradicionalmente na minha família tem isso tem isso tem aquilo porque isso vai te fazer infeliz no futuro faça uma coisa que você goste isso é fundamental tá legal então nós estamos aí à disposição de vocês para ajudar no que for necessário bom acho que com isso a gente pode encerrar essa live então a gente gostaria de agradecer a todos que participaram e que assistiram esse vídeo enviando perguntas também e essa foi a última palestra da geofísica na semana de na feira de profissões isso se vocês tiveram mais dúvidas sobre a geofísica não deu tempo de perguntar vocês podem estar mandando mensagens para a gente através do nosso instagram que é usp.iag e ficaremos dispostos e respondê-las tá bom vocês também podem visitar a nossa página que é www.iag.usp.br barra ventro iag e encontrar mais informações sobre o nosso curso esperamos vocês na semana de recepção de calor de 2021 e bom vestibular tá bom um abraço a todos sucesso para vocês isso aí tchau tchau gente obrigada tchau muito obrigado tchau